Esta ação inicia-se hoje, vai durar até ao final do ano, isto para ser, vamos acompanhar o fenómeno, obviamente acompanhar aqui o que é a situação dos trabalhadores nas plataformas, o seu relacionamento. Temos aqui um instrumento legal forte que é uma nova, novas normas legais no âmbito da agenda do trabalho digno que nos permitem, nos dão outras ferramentas à Autoridade para as Condições de Trabalho para verificar do relacionamento e do vínculo laboral destes trabalhadores, estamos aqui centrados nos estafetas, destes trabalhadores com as plataformas para podermos aqui verificar das responsabilidades reais e não de um vínculo que pode estar dissimulado, pode não corresponder àquilo que de facto existe e é isso que os inspectores de trabalho vão fazer com início hoje, centrado, é uma ação que envolve cerca de 30 inspectores que estão em várias zonas da cidade de Lisboa e Porto, tendo em vista apurar esta realidade, tendo em vista verificar as condições de trabalho destes trabalhadores e acompanhar estes trabalhadores de forma muito clara relativamente ao seu vínculo, ter aqui não só informar, mas também implementar a lei que compete à Autoridade para as Condições de Trabalho, verificando se o vínculo é real, se tirar daí as consequências, dado os instrumentos agora que temos e dado que os trabalhadores da plataforma, sendo trabalhadores subordinados, podem e têm exatamente todos os direitos que os outros, e de vez obviamente que os outros trabalhadores têm, nomeadamente seguro de acidentes de trabalho, direito a tempo de descanso, a férias e a retribuídas, conciliação da sua vida pessoal e familiar, proteção social, isso é fundamental para o grupo de trabalhadores das plataformas.